Irmão, você não estava jogando por falta de oportunidade ou ainda estava abaixo das condições físicas que considera ideal para você? Essa é a pergunta do Luiz Augusto da Rádio CBN. Boa tarde a todos. Luiz, eu vinha treinando com o elenco, com todos os atletas, esperando a oportunidade. Acho que estou pronto, vim dando o meu melhor nos treinamentos para quando a oportunidade aparecesse eu soubesse aproveitar da melhor maneira possível. Pergunta agora do Geraldo Neto, da IPTV. Romão, faltou maturidade para a equipe segurar o resultado em Belo Horizonte quando empatou com o Cruzeiro em 1x1? Sabemos que seria um jogo difícil lá. Suportamos até os 87 com o empate em 1x1. No final do jogo, não sei se foi pela empolgação que a gente tinha feito o gol, queria buscar a vitória fora de casa, que estava tendo oportunidade para os dois lados. Acabamos tomando contra-ataque e sofrendo o gol. Acho que faltou um pouco de maturidade para a gente segurar a bola no finalzinho do jogo, que o empate não seria ruim fora de casa contra o Cruzeiro. Ok, agora a segunda pergunta do Geraldo Neto. Uma nova derrota dentro de casa pode iniciar uma crise no time, já que ninguém quer começar o brasileiro como ocorreu no Paulista. Assim, vencer o Confiança dentro de casa, no estado de Santa Cruz, virou obrigação para vocês? Acho que todo jogo dentro de casa é obrigação da equipe mandante ganhar o jogo. Acho que também de crise, na segunda partida do Campeonato Brasileiro não vai gerar crise, porque o campeonato está se iniciando, mas sabemos que vai ser uma partida difícil contra o Confiança, que vem de um empate, só que a gente tem que botar a cara e mostrar que é o mandante, buscar os três pontos dentro de casa. Agora a pergunta é do Jorge Vinícius, do Grupo Tati. Romão, a decisão de escalar o Gilson como titular é do Claudinei, mas na sua leitura, você já está pronto técnica e fisicamente para buscar a titularidade? O que está faltando para isso? Como eu disse, eu venho treinando, venho me dedicando aos treinamentos, acho que a escolha do treinador, respeito, ele escala para o melhor da equipe, para o melhor do Botafogo. Acho que quando aparecer a oportunidade de jogar, eu vou ajudar o Botafogo da melhor forma possível. Agora a pergunta é do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Romão, a torcida do Botafogo e a imprensa te elogiaram na partida contra o Cruzeiro. Foi o seu melhor jogo com a camisa do Botafogo? Sim, creio que foi o melhor jogo. Fico triste com a derrota, pelo que o time jogou, pelo que o time demonstrou contra a equipe do Cruzeiro. Só que creio que tiver mais oportunidade, tenho mais a mostrar ainda. Romão, você já se sente preparado para ser titular com a camisa do Botafogo? Sim, sim, venho treinando para isso, buscando meu espaço, respeitando as escolhas do treinador, mas estou preparado, venho buscando todos os dias nos treinamentos o meu melhor. Agora a próxima pergunta, mesmo sem poder contar com a presença do torcedor, será um ponto favorável o Botafogo voltar a jogar no estádio Santa Cruz? Sim, sim, pelo aproveitamento que a equipe teve com o Claudinei nas duas rodadas que teve em casa, no Paulistão, com o Vitória. Acho que é um fator importante por ser equipe mandante e jogar no estádio que a gente já conhece. Vai ser importante, sim, jogar dentro de casa. Ok, agora a próxima pergunta, a última. Romão, como você avalia sua atuação diante do Cruzeiro? E devido à derrota na estreia, uma vitória em casa é o que todos esperam. Como o Botafogo pretende agir, jogar para conquistar os primeiros pontos no campeonato? Essa é a pergunta do Nano Medeiros. Não, acho que graças a Deus fiz uma boa atuação, tive segurança ali no setor. E a partir daqui dentro de casa a gente tem que ir para cima, tem que ganhar o jogo. Por ser dentro de casa a gente tem que botar respeito, né? Que não pode vir um visitante dentro de casa e querer comandar, bagunçar a nossa casa, né? Acho que a gente tem que procurar vitórias, três pontos vai ser muito importante agora na segunda rodada. E vamos com tudo para cima do confiança. E vamos com tudo para cima do Nano Medeiros.